Do sindicato, é o presidente do Sindicato de Peritos. Doutor Otávio Domingos é presidente do Sindicato de Peritos. Doutor, existe um problema que não tem solução há anos, que é a falta de peritos no ITEP e Mossoró. Essa situação continua? Continua, né? Infelizmente, isso vem acontecendo agora com bastante frequência, porque houve a transferência de um pedido criminal aqui de Mossoró para Natal, por motivos outros, né? Vivos alheios aí à nossa compreensão, mas que realmente complicou bastante, né? Porque nós hoje estamos com quatro peritos criminais apenas e existem períodos de férias, né? E coincidiu agora dessas férias estarem todas nesse período agora, de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então ficam só três peritos criminais. Em outros momentos, existiu uma situação de demandar perito criminal de Natal para cá, vocês lembram, né? Mas, dessa vez, aconteceu de, não, vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito. O que vai acontecer? A equipe dos auxiliares vão fazer fotografias, colhem o corpo. Quer dizer, para a população, a gente pensa que está havendo a perícia, né? Mas a figura do perito criminal não está no local. O responsável, profissional, formado, concursado, né? Habilitado para realizar o trabalho, para coletar os vestígios, para fazer a exame do local de crime, para fazer o laudo, não está no local. Então, quem é que vai fazer esse laudo depois? Não tem como. Delegados já estão vendo isso, e já estão espantados, e já estão denunciando, e já estão comunicando as autoridades. Já estão notificando, né, essas faltas, né? Essas faltas, porque aí, na verdade, de quem é a culpa? Então, a violação dos locais de crime pela falta do profissional perito. Está existindo, porque isso aí está claro no Código de Processo Penal, né? Quando existe o fato criminoso, a autoridade policial, que é o delegado, se dirige ao local, e só existe a liberação do local com a chegada dos peritos criminais. Isso é claro no Código de Processo Penal, o CPP. E acontece também uma situação grave, também, em Pau dos Ferros, na regional de Pau dos Ferros, porque existe lá a equipe da medicina legal, que é somente auxiliares, né? E para fazer a remoção dos corpos sem a perícia. Já colocamos nota, né, acho que já foi visto por todos, dessa situação que não pode prosperar dessa forma, né? Ontem, teve um local de crime, de homicídio, em São Rafael Fernandes. O delegado, doutor Anderson, solicitou a perícia. E eu não sei por que aconteceu, está havendo falhas nas informações, está havendo uma, vamos dizer assim, uma grande confusão, porque os servidores lá, os auxiliares, não vou culpá-los, mas se removeram o corpo. E quando o perito estava já aqui na BR, se deslocando para lá, ligaram dizendo que o corpo tinha sido recolhido. Ele parou a viatura e ligou para o delegado. O delegado, o corpo foi recolhido. A perícia precisa ser feita? O corpo está recolhido? Está se isolando sem o corpo? Não. Não quero mais a perícia. Não quero mais a perícia, porque eu disse que era para ser feita a perícia. Se a perícia tem que ser feita, o corpo tem que estar no local. Então o delegado mesmo já abortou a perícia. Entendeu? Alguém vai ser responsabilizado por isso. Entendeu? Se isso aconteceu, é grave. Nesse caso, com a falta de peritos, como é que fica a situação da vítima do corpo? Tem que ser removido? Ele tem que ser removido. Tem que ser removido. Agora não vai existir a perícia. O delegado vai justificar que não existiu a presença da perícia criminal no local. Entendeu? Agora o que não se pode é simular uma perícia, fazer de conta que está acontecendo a perícia. E depois esse laudo, como é que vai ser? E depois vão simplesmente fazer assim, perito tal, eu nomeio você para fazer esse laudo mediante as fotografias encontradas no local. Quer dizer, o perito criminal, ele pode dizer, eu não tenho condições de realizar, eu não estava no local. Como é que eu vou ter certeza que esse projeto foi encontrado no local, que esse objeto, tipo um chinelo, uma peça íntima, uma roupa, um fluido biológico, estava no local. Como é que eu vou ter certeza que esse estava no local? Qual vai ser a propriedade que eu tenho como perito criminal que vê e presencia e tudo é agora fácil. Nós não trabalhamos com subjetividade, e sim com objetividade. Como nesse momento o Ité percebendo um chamado de um acidente com vítima na região de Alexandria. Como é que fica essa situação? Como é que fica essa situação? Nessa situação o corpo vai ser removido. Agora, para fazer o laudo, como é que vai ficar? Complicado, né? Os protestos para chamar a atenção do governo já que anunciou o concurso e tudo, mas ainda nada saiu, nada foi resolver. Não, o concurso está em andamento, certo? A gente aguarda realmente, já está tudo organizado. 4 de fevereiro são as provas. Isso realmente foi uma tomada de decisão do Partido Governo, pressionado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, mas aconteceu. De qualquer forma aconteceu, isso a gente não tem como dizer o contrário. Realmente está aí o concurso em andamento, as pessoas estão estudando, fazendo as inscrições, as inscrições estão até dia 19 de dezembro. O processo que está claro lá no acordo judicial, que esse chamado aconteça até o meio do ano, dos 156 concursados, que agora esse primeiro concurso, vão ser três, né, três concursos, isso vai resolver o problema. Agora, o que aconteceu é o seguinte, é que demorou tanto, né, que chegou numa situação dessa, né, e que se realmente chegou numa situação dessa, se não tem, não faz, né? A gente quer colocar bem claro isso, se não tem a perícia, não é para ser feita, não pode haver violação, não pode haver usurpação dos direitos do perito criminal, né? Como se tivesse uma outra pessoa entrando no local e fazendo papel do perito criminal, que não tem como fazer. Houve algum chamamento por parte do governo para uma tentativa de solução ao Itep de Mossoró? Não, não houve, não houve, assim, a gente lamenta muito isso, mas, assim, foi colocada uma situação de, ah, vamos resolver dessa forma, né, mas, eu acho que se existisse um diálogo, né, a gente chamaria, com certeza, os delegados, eles estão, assim, bem nos apoiando, a Adepol, inclusive, emitiu nota, né, apoiando, então, talvez se existisse aí uma mesa redonda, né, um processo de entendimento, né, tem a questão aí das diárias operacionais, que pode remunerar o perito criminal de folga, né, que está para ser aprovado, quer dizer, mas é tudo ainda em processo, né, né, então, assim, tudo poderia ter sido resolvido, eu acredito, teria que ter uma...